Você é minha aluna, não entre nessa, você tem 19 anos e eu não interessa, esqueça o que rolou depois daquela festa de formatura, você no fogo de milhões de hormônios e eu de fogo na maior secura, eu resisti o ano inteiro, fiquei na minha, vendo você na primeira fila, de mini saia e sem calcinha, deixei de agir como um profissional no exato momento, em que rolou aquela prova oral, aplicada no estacionamento, já te expliquei, alguma coisa que está fora, do normal, nenhuma boa bonitora, pra levar pau, tiveram assim de joelho, já os meus pés tem de me chatecar, impossível dialogar, com você falando assim de boca cheia, Meu corpo não foi o primeiro, estou ciente, antes de mim você deu prazer, a outro corpo, um corpo docente, o que explica sua nota sem botânica e literatura, Menina, te conheço bem, já explorei toda sua cultura, nós não precisamos ser perfeitos, me guarde na sua lembrança, na minha vou guardar, seu par de feitos, Eu tenho filhos, tenho mulher, e não quero ter uma segunda, por isso se você medir com ela, não pedisse mais a minha bunda, vou repetir, Alguma coisa que está fora, do normal, nenhuma boa bonitora, pra levar pau, tiveram assim de joelho, já os meus pés tem de me chatecar, impossível dialogar, com você falando assim, De boca cheia, Alguma coisa que está fora, do normal, nenhuma boa bonitora, Pra levar pau, maior que não tem a verdade, que não quer se calar, o que eu te ensinei é muito bom, mas não é matéria de vestibular.